Sim, internet. A primeira experiência, em termos de tempo, já foi há cerca de 24 anos. Portanto, na altura, recordo-me, o acesso estava à cidade para uma empresa que dizia que já não existe, que é a Telepac. Pediu acesso por fax. Portanto, foi um pedido que eu fiz por fax. E aquilo foi-me devolvido por uma carta, em papel, obviamente, na data. E, portanto, eu creio que, não sei, enfim, com alguma margem de erro, mas terá sido os primeiros utilizadores, em termos de acesso TCP e IP, ou de PISAR. Enfim, naquele registro muito lento, que a gente ainda se lembra, desta geração. E, portanto, foi praticamente a minha primeira experiência. Foi um bocadinho a descoberta, como é hoje, ainda hoje. Mas, na altura, obviamente, muito expectante do que é que poderíamos ter de retorno, em termos de resultado prático. Porque os meios tecnológicos que passamos à internet eram coisas perfeitamente rudimentares. Portanto, basicamente, o PEC era um telefone analógico, o célebre carro, o cabo RJ11, e o Modem de 11K. Eu cheguei a trabalhar com o Modem de 11K, porque, na altura, estava a fazer o primeiro, se eu ver, o primeiro curso de acesso a... Um curso de marketing especializado na Católica, supostamente e-learning. Eles chamavam aquilo o primeiro curso de e-learning. E, portanto, tinha um suporte, digamos, tecnológico, que era um Modem de 11K, mas aquilo era, de facto, uma lentidão tremenda. Mas nós também não sabíamos avaliar se, efetivamente, aquilo era o standard ou não. Ou seja, hoje temos essa noção de que é lento, não é? Mas, à data, enfim, assumíamos que aquilo era, efetivamente, as condições para se trabalhar nesse ambiente. E, portanto, a minha primeira experiência foi um curso e-learning, foi o acesso livre, e, portanto, enfim, numa circunstância que hoje nos rimos bastante, mas que à data despertou, como ainda hoje, continuam a despertar muita curiosidade. Como disse, a expectativa era muito do que é que aquilo podia se traduzir em resultado prático. Mas tinha a noção de que aquilo iria melhorar. Ou seja, havia realmente alguma ideia de que aquilo poderia melhorar, os acessos poderiam se tornar muito mais rápidos. e, portanto, aí, obviamente, a experiência também de navegação poderia ser melhor. Porque a primeira reação foi, obviamente, a lentidão de aceder aos conteúdos e também a própria construção dos conteúdos. Mas também a facilidade com que hoje falamos de conteúdos não é, digamos, com a liberdade ou com a criatividade que à data se falava, porque nem tão pouco sabíamos o que é que era conteúdo naquele ambiente. E, portanto, a expectativa era muito limitada àquilo que íamos descobrindo em cada momento. Mas fiquei sempre com a ideia de que aquilo poderia, desde logo, se pensássemos um bocadinho nas potencialidades mesmo com o que tínhamos no momento, fiquei com a ideia de que aquilo poderia abrir muitas oportunidades a nível da comunicação, como se veio realmente a comprovar. E, portanto, fiquei sempre com essa expectativa, enfim, por uma questão mesmo curiosa. E, basicamente, foi isso. Ou seja, mas acompanhei desde muito cedo. E, portanto, acabou-se por verificar uma circunstância que rapidamente se verificou o que ia ser, ou seja, que aquilo ia dinamizar a esse ponto. ебra não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho